Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês invadindo o mundo dos inscritos Isso mesmo pessoal, pra mais um vídeo invadindo o mundo de vocês Se vocês curtem, não esqueçam que é muito importante pessoal, do que? Do like, porque daí eu trago mais vídeos invadindo o mundo de vocês né Daí eu fico sabendo se vocês querem mais pessoal E também se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos E muito importante é me seguir lá no Twitter Porque sempre que eu for invadir o mundo de vocês eu vou postar lá Galera, vou invadir o mundo de vocês Daí vocês vão, respondam sua gamertag e eu posso invadir o mundo de vocês né Mas agora vamos pro vídeo Acabei então pessoal de invadir aqui o mundo de uma inscrita né Se não me engano é inscrita porque eu não vi muito bem na hora que eu fui invadir Mas beleza, eu já tô aqui no mundo e eu percebi que a gente precisou baixar um addon pessoal Isso mesmo, então ó, já vou mandar aqui um oi né Olha lá, ela mandou uma mensagem aqui no chat O nick dela é Paula10034 né Beleza né, vou mandar um oi aqui e tudo mais E vamos dar uma explorada porque esse mundo Eu vi que ele tem addon Então vamos dar uma olhada aqui né Deixa eu ver Olha, aqui nessa parte não vai ter nada Agora vamos ver a livraria Olha, não tem nada Na parte de espada Galera, olha aqui velho Na parte de espada tem bancos Olha isso que fera Deixa eu colocar aqui ó Nossa que bacana Tem como eu sentar ainda Olha isso Caraca, deixa eu matar esse banco aqui agora né Pera aí, eu acho que ela falou alguma coisa no chat Deixa eu ver Olha lá Oi Beto Gosto muito do seu canal Valeu mesmo aí por acompanhar o canal Tamo junto aí Paula E ó, agora eu vou dar uma olhada aqui E velho Tem construção pra essa parte né Eu vou falar Me mostra seu mapa Me mostra Deixa eu mandar aqui né Mostra O seu mapa Já vamos explorar junto né Porque eu não sei O que que ela fez aqui no mundo Então vamos esperar Ela responder Mas olha Aqui tem uma construção Aqui tem outra Será que ela tá fazendo casas? Olha Aqui tem um lugar tudo preto Beleza Aqui tem uma cama Feita de sofás Olha isso Nossa que fera Ela tá utilizando os addons Então acho que como decoração Olha lá Aqui cozinha Tá louco Aqui a cozinha Pera aí Eu acho que não né Eu acho que eu tô perdido Ah e aqui nessa parte pessoal Olha tem até Cozinha aqui E olha Tem uma mesa Tem as cadeiras Olha Tem até uma pia aqui Se não me engano Isso aqui é uma pia E aqui em cima Eu não sei o que é Eu acho que é um armário pessoal Mas eu não sei Então vamos deixar aí quieto Mas olha Tem até cadeiras Eu vou me sentar aqui Deixa eu sentar pra mim Ver como fica Beleza E olha que fera Eu tô sentado aqui velho Eu queria mudar pra F5 Só que agora não vai dar E velho Eu acho que crashou o mundo Deixa eu ver Pessoal Crashou o mundo Mas calma Eu vou invadir o mundo dela Novamente rapidão Pessoal Eu entrei aqui novamente E olha onde eu nasci agora Eu tô dentro De uma cadeira Velho E olha Ela entrou pra dentro da mesa Mas beleza Olha E começou a chover Será que foi por isso Que crashou Mas olha Vou mandar aqui no chat Voltei pra ela saber Que eu voltei realmente Acho que já deu pra ver Pelo chat Porque aparece que eu entrei no jogo Mas tá Agora vamos dar uma explorada Nesse mundo Olha tem um cavalo Aqui nessa parte Tem Que isso Galera Olha tem bancos E tem zumbis Aqui eu não entendi nada Como assim tem zumbis E bancos nessa parte Como assim Parece que sei lá Os zumbis vão fazer a dança Das cadeiras né Pior que faz sentido velho Ia ser bastante fera Olha Bancos Tá escrito aqui Parece que os zumbis vão fazer A dança da cadeira Bem bacaninha também Olha Aqui tem um lugar pra você tomar um sol Só que na chuva Isso não vai ser nada bom Olha Aqui tem praia Nossa essa praia aqui Tá um pouquinho pequena Na verdade Olha Pera aí É bem pequena Falar a verdade pra vocês Eu acho que isso aqui Nem é uma praia Falar a verdade Mas tá bom né Olha Esse guarda-sol ficou Bem showzinho Tem como a gente sentar nessa cadeira Deixa eu fazer o teste Olha Tem como pessoal Já imaginou que fera Você chegar aqui ó Sei lá Deixa eu pensar em algo Que pode tomar aqui Como no Minecraft Não tem tipo assim Um suco e tudo mais Você tomando uma água aqui Enquanto observa a praia né Só que tá chovendo Então não vamos ficar aqui não Velho Não vai ter praia Hoje então não estragou Nossos planos pessoal Mas olha Agora vamos dar uma olhada Aqui nessa parte Aqui a gente já foi né Aqui é a cama Beleza Só não li o que que era Olha Cama tá escrito né Óbvio Deixa eu agora Olhar essa parte aqui Porque eu não sei Deixa eu ver É Quarto de Do youtuber Como assim Deixa eu dar uma olhada Nossa Tem uma cama que nem a outra Olha lá Olha que bacana E é bem semelhante Com a cama do Minecraft Olha isso Tem o cobertor vermelho E a parte branca Bem bacana velho Deixa eu agora pegar a cama Deixa eu ver Peguei ela E aqui tem Uma cadeira E um monitor velho Aqui tem um teclado E um mouse também Olha isso Só que esse mouse Ele tem um probleminha né Pessoal Ele é quase do tamanho Do monitor Olha isso Quase do tamanho Do teclado Mas olha que bacana E tem como sentar Mas velho A Paula tá toda bugada Que isso velho Ela montou aqui Ela tava tendo um ataque Aqui velho Caraca Mas olha A cadeira tá virada pra trás Mas sério Muito show de bola Dá pra eu gravar meus vídeos Agora aqui Olha Eu consegui empurrar a cadeira Olha isso Que da hora velho Muito show né Agora vamos explorar Essa última parte Que eu não vi Beleza Ô Beto Pera aí Deixa eu mandar Pera aí Eu vou dar uma explorada Pera Aí Deixa eu mandar Beleza E vamos explorar Aqui A última parte Pessoal Olha tem até uma parte De pilar de quarto Deixa eu dar uma olhada Loja Ah aqui é a loja Então deixa eu ver Aqui tá escrito Loja também Realmente Aqui é a loja Olha Vende cadeira Vende esse sofazinho Olha aqui tem uma madeira Nossa Vende tudo aqui Pra você sentar Até um zumbi Com a cabeça enfiada Dentro da madeira Eles vendem Ô louco Essa loja É muito boa Pessoal Olha até blocos Vendem aqui Ô louco Olha isso Que bacana Pessoal E olha aqui tem um lugar Pra você sentar E vender as coisas Né Vou per... Velho Eu acho que eu cometi Um erro aqui Né Eu matei o sofá Deixa eu consertar isso aqui Antes que ela perceba Pera aí Eu coloquei um cavalo zumbi Vamos consertar isso aqui Velho Vamos lá Beleza Coloca o banquinho E agora Tá consertado Acho que ela nem percebeu Mas tá pessoal Agora deixa eu dar uma olhada E eu queria fazer A minha própria decoração Aqui nesse mundo Né Pra deixar A minha marca Registrada Então ó Beleza Deixa eu ver O que eu posso construir Relacionado A essas cadeiras Deixa eu dar uma olhada Olha Dá pra eu construir Eu não sei Velho O que que dá pra eu construir Olha Tem esse tronco de árvore Mas não Não dá Velho Não sei Dá pra eu construir Uma praia Não Banco Dá pra eu construir Um barzinho aqui Pessoal Vamos tentar construir Um barzinho Deixa eu tentar Olha Vamos colocar aqui Três banquinhos Beleza Eu não vou fazer A parte de fora Só meio que a parte De dentro Depois tem como Ela construir Olha ela falou A fogueira Calma aí Tem fogueira aqui Pera aí velho Pera aí Deixa eu terminar Meu barzinho aqui Rapidão Vamos lá Colocar aqui ó Uma portinha Pra gente poder Sair e entrar Boa E agora Colocar umas lajes Pra ninguém poder Passar pra onde a gente Tá beleza Vamos colocar Então ó Pera aí Eu bati no banco Vamos colocar uma laje aqui Beleza Cobrir essa parte Boa E tem como até A gente colocar Uma moldura aqui pessoal Pra simular Como se fosse Sei lá Uma bebida e tudo mais Vamos colocar aqui Então olha Água Porque no meu bar Só vai ter água Então ó Vamos colocar aqui Boa pessoal Bem bacana Eu acho que ficou bacana né Galera Eu fui desconectado Novamente desse mundo Eu não sei o que acontece Que comigo Todos os inscritos Que eu entro Fica crachando O meu mine Mas tá Beleza Olha A gente já tá aqui De volta no mundo Eu vou falar Você viu o que eu construí Olha Ela falou Vou levar então Ah Eu acho que ela tava falando Da fogueira né Mas vou falar Você viu O Meu barzinho Eu vou mandar Isso mesmo pessoal Barzinho Eu vou mandar até com Z aqui Beleza E vamos lá Se não me engano Até com Z né Eu tô meio doidão Aqui e tudo mais Mas olha Vamos esperar Ela responder Pra ver o que ela achou Né pessoal Mas olha Beleza Enquanto isso A gente pode esperar Sentar daqui Olha lá Ela falou Sim Muito legal Tá beleza Agora eu vou falar Me leva Lá então Me leva Boa Agora vamos só seguir A Paula Vamos lá Pode me levar Paula Vamos lá Olha Tem até um cavalinho ali Dava pra gente pegar A carona Com ele E olha Aqui que é a fogueira Deixa eu ver Deixa eu ver Fogueira É aqui é a fogueira Realmente olha Tem até uns troncos Aqui olha que bacana Nossa Dá pra fazer uma decoração Bem bacana Realmente Utilizando isso Tem até como sentar Tem como você sentar Pegar um stick Como se fosse sei lá Pra você colocar um marshmallow Sério Bem bacana mesmo Olha tem como você sentar Contar umas histórias E eu percebi Que tem como até a gente Pegar e juntar madeiras Olha isso Tem como a gente fazer Uma junção de madeiras Deixa eu tentar fazer Ó vamos pegar aqui Pera aí Eu não peguei madeira né Vamos tentar agora Juntar três madeiras Vamos colocar uma aqui Outra aqui E outra aqui O problema É que quando eu coloco Elas viram automaticamente E olha isso Tá parecendo uma serpente Caraca galera Olha isso Parece que eu vou construir Uma serpente Olha lá Ela também tá colocando Aqui as madeirinhas E tudo mais Mas olha Isso aqui tá parecendo Uma serpente Que eu construí né Pera aí Ela mandou algo no chat Que eu tinha visto Eu não tinha visto Eu tinha visto Eu não tinha visto Tá Eu não tinha visto Só que apareceu no chat Eu não li Olha Gostou Beto Vou mandar aqui sim Gostei Ficou bem bacana A fogueira é uma ideia Bem legal Pra usar Ela tá usando netherrack É tá usando netherrack Pro fogo Nunca se apagar E eu curti pra caramba né Esse mundo Mas bom Esse aqui foi o vídeo De invadir no mundo dos inscritos Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no twitter Mas é isso galera Até Mais Peace Tchau, tchau.